Agora, chama a atenção para o seguinte, Casão até passou por esse jogo. Vamos lá, como tem sido o comportamento da seleção brasileira contra as seleções europeias? A começar pela abertura da Copa de 14. Ganhamos na Croácia graças a um pênalti inexistente. Eu tenho muita preocupação sobre o que vai acontecer entre Brasil e Sérvia. Como tem entre Brasil e Suíça. Veja bem, eu não quero agourar coisa alguma. Eu quero dizer o seguinte, eu não vou morrer de surpresa se o Brasil for eliminado na fase de grupo. Não vou morrer. Eu não acho que vai ser. Não acho. Se eu tiver que apostar, eu aposto que o Brasil vai para as oitavas. Mas não vou ficar surpreso se o Brasil não passar pela Sérvia e pela Suíça. Não vou. Definitivamente não vou. Porque é isso que já foi dito. Os parâmetros de avaliação da gente, nesses últimos quatro anos, são absolutamente terciários, nem secundários. Então, eu olho com preocupação para o fato de que nós deveremos ter uma Copa do Mundo de nível elevado, porque em meio à temporada europeia e não no fim, como em regra sempre se deu. Isto é mais um ingrediente que nos preocupa. Nós temos a felicidade, entre aspas, para mim, amante do futebol, uma pena, de pegar a seleção que era a grande favorita da França. Sem o Kanté e sem o Pogba, vão fazer muita falta. Embora ainda tenham o Bezema e o Mappé, mas não terão dois jogadores essenciais no seu meio de campo, que foram essenciais na Copa do Mundo da Rússia. Mas nós vamos pegar, eventualmente, de novo uma Bélgica de De Bruyne jogando uma barbaridade. Vamos, nunca saberemos, nunca sabemos de antemão como se comportarão os alemães, mas é sempre uma questão a se preocupar. Como será o time da Espanha reconstruído? Mas, enfim, sim, Marcelo, sim, é muito preocupante o fato de nós não termos testes contra as seleções europeias. E, como disse o Cazão, os europeus também não jogaram contra os sul-americanos, eles podem ser campeões sem jogar contra nenhum sul-americano. Porque a Copa é cada vez mais um fenômeno europeu. Não é por outra razão que, desde 2002, quando o Brasil ganhou, de lá para cá só ganhou europeu. E uma vez tivemos um sul-americano na final. que foi a Argentina aqui no Brasil, numa Copa na América do Sul. Enfim, é uma pedreira o fato de nós não termos confrontos seguidos com os europeus. E o fato de nós não temos um sul-americano na América do Sul.